Que é uma coisa que eu sempre falo, mas gente, pouquíssimas, vocês sabem mais do que eu sobre isso, mas pouquíssima gente faz, nunca é sobre você, é sempre sobre o outro. É verdade. Então, quantas vezes eu era, tava na agência de propaganda, era novos negócios e tinha que vender campanhas. Então, eu chegava na Vivo, chegava na Casa Bahia com a Alain, nosso cliente, milhares de anos, né? E eu tinha que vender pra ele uma campanha, ou uma concorrência, inclusive, ganhar a conta, né? E as pessoas iam lá vender a agência. Porque a minha agência é a melhor, porque eu tenho as melhores campanhas, os melhores profissionais. Eles não tão nem aí pra você, né? O que você pode fazer por eles, né? Então, sempre eu levei isso em consideração, sempre eu entendi que não era sobre mim. Então, eu sempre quis conhecer a pessoa, o meu interlocutor, né? Quem é essa pessoa que eu vou visitar? Fui vender o Aprendiz agora, por exemplo. A gente vendeu em 19, né? O último ano que a gente fez o programa, pro Santander, foi a Cota Master. O que eu achei que foi muito legal? Então, primeiro, eu falei assim, por que o Santander compraria um patrocínio do Aprendiz? Sabe o que o Thiago conta, ele fala assim, as pessoas não compram pelos seus motivos. Ela comprou os motivos delas. Certo. E é isso que você fez. Você falou, quais são os motivos deles pra ele comprar e não os meus? Exato. E aí, você tem a pessoa jurídica e a física, né? Por mais que você esteja tratando com o dono do negócio. Qual é a agenda daquela pessoa? Se é um empresário, ele tem um determinado approach. Você vai falar de uma forma. Se é um executivo, tem outra forma. O empresário veste a camisa, ele sente as dores da empresa, né? Ele tem aquele propósito. O executivo, não. O executivo foca mais em número. Você vai ganhar o executivo falando de ROI. Você vai ganhar o empresário falando de coração. Falando de vida, falando de propósito. O número é a última coisa que ele vai olhar.